Boa noite. O primeiro que eu vou cantar é uma canção de Samuel Barber, The Daisies. O primeiro que eu vou cantar é uma canção de Samuel Barber, The Daisies. O Lord, sing up from the breezy land, O Lord, sing down from a crowd of love, As he and I went hand in hand in the field where the daisies are. Aplausos.